OI TURMA! OI TURMA! OI TURMA! Bora aí, turma! Bora aí pra mais um vídeo aqui no canal do louco São Paulino! Bora pra lá do São Paulo, mano! Bora falar de São Paulo! Bora aí repercutir mais um dia no São Paulo agitado, rapaz do céu! O agitado no São Paulo! Irmão do céu! E vamos falar também por que São Paulo e Corinthians não conseguem pegar Flamengo e Palmeiras! São Paulo e Corinthians que tem tudo pra ser uma potência, potência, potência! E eu vou falar também sobre a... Aí! Entrou um cisco aqui no olho meu! Sobre uma declaração do presidente do Corinthians! É forte que alguns corintianos não vão gostar! E parece que é o mesmo pensamento do presidente do São Paulo, que faz umas loucuras, tudo! Mas parece que o presidente do Corinthians tá começando a estar mais perto do chão! Esse é o primeiro passo pros dois times que tem tudo pra serem! Uma potência igual Flamengo e Palmeiras! Parece que São Paulo e Corinthians começando a tentar pegar Flamengo e Palmeiras lá na frente! Tá certo? Vou falar isso pra vocês agora aqui no canal do Louco São Paulino! Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo! Deixe seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal! Taca o dedãozão no like aí! Deixe seu gostosinho que é importante pro crescimento do canal! Deixe seu comentário! Tá certo? Tem uma notícia boa e uma notícia ruim no São Paulo! Já que eu vou dar, tá certo? O novo jogador lá, o Raí Ramos, parece que fez exame médico e deve ser anunciado a qualquer momento no São Paulo! E o São Paulo anunciou agora a renovação de contrato do principal jogador do clube! Eu achei que foi meio uma passagem de pano, muito BO tá acontecendo no São Paulo! Presidente Casadas, barqueteiro do jeito que é, resolveu, ó, vamos soltar essa renovação de contrato pra baixar a bola um pouco do torcedor que tá bravo com muita coisa que tá acontecendo no clube! Já que eu vou falar isso pra vocês! Ó, mano, por que que São Paulo e Corinthians não são uma potência principalmente dentro de campo como é Flamengo e Palmeiras? Eu até acho que, na minha opinião, mano, São Paulo e Corinthians é até mais midiático, tem mais mídia midiática até que o Palmeiras! O lugar do... Quem era, na realidade, eu lembro o Alexandre Calil falou uma vez no Bola da Vida ESPN que se Corinthians e Palmeiras arrumassem a... Isso há uns 10 anos atrás, cara! Uns 10 anos atrás! Alexandre Calil foi presidente do Atlético, hoje ele é prefeito de BH! Ele era, na época, presidente do Atlético! Ele falou, se Corinthians e Flamengo se reorganizarem, se reestruturarem e ficarem em dia vai virar um Real Madrid e Barcelona aqui no Brasil! E foi o que aconteceu! O Flamengo se reorganizou, se reestruturou! O Flamengo, hoje, o orçamento... O orçamento do Flamengo é todo ano um bilhão! A receita do Flamengo todo ano é um bilhão! O Corinthians, não! Aí quem entrou no lugar do Corinthians? O Palmeiras! Acho também que o São Paulo, todo mundo sabe, acho também que o São Paulo tem muito potencial para ser uma potência em termos de mídia, futebol, torcida e tudo mais, rapaz! Saiu agora aí o negócio da Libra aí, mano! Saiu o negócio da Libra aí, quanto que cada time vai ganhar! Esse negócio da Libra é a nova liga de futebol aí dos times aí! São Paulo, o Flamengo e o Corinthians vai ganhar 300 e burdoado! O São Paulo vai ganhar 308 milhões mais que o Palmeiras! O São Paulo é mais midiático que o Palmeiras! O Palmeiras se reorganizou, se reestruturou! O Palmeiras também é midiático pra caramba! É que o São Paulo tem mais torcida! Tá certo? Se o São Paulo e o Corinthians se reestruturasse, cara! Morra, mano! Tinha tudo até para passar Flamengo e Palmeiras, cara! Juro por Deus! É que o Flamengo, os dois, ficou muito forte! O que que acontece? O que que precisa fazer São Paulo e Corinthians? Que parece, então, a luz do fio do túnel que tá acontecendo! O São Paulo não tá fazendo nenhuma contratação, aquela exubritante, pra não gastar dinheiro à toa! E parece que já faz um ano já que o São Paulo tá contratando contratações modestas pro time não cair e organizar a dívida do clube, que é alta! Tá certo? Vai sair o balanço! Já que eu vou falar sobre a dívida do clube de São Paulo, sobre a dívida de São Paulo! E o Corinthians, presidente do Willian, deu uma entrevista agora, uma entrevista forte, vou até mostrar pra vocês, o que que ele há, o que que é o pensamento dele pela primeira vez, depois de muito tempo, um presidente do Corinthians pode passar um mandato sem ganhar um título! E o presidente do Corinthians, do Willian, não tá preocupado com isso não, ó! E ele tá certo, cara! Mano, se o Corinthians se reestruturar, se reorganizar, ele vira uma potência, pá! De arregaçar a boca do balão! Eu vou falar pra você, mano, se Corinthians e Flamengo tivessem o mesmo patamar, o Corinthians seria até mais forte que o Flamengo, em relação à mídia, mídia, ato, tudo... Mano, porque o Corinthians, quando tá bem, meu irmão, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, cara! É até pior que o Flamengo! Ó o que que o presidente do Willian falou, ó! Se liga aí, mano! Então, eu como presidente, eu não consigo e não vou fazer, é gastar mais do que posso, mais do que o Corinthians pode pra ter um título como presidente. Então, se ganharmos um título, vai ser com esse time, com essa luta, com essa garra, com essa camisa, com a Fiel apoiando. Entendeu? Então, o que que é o pensamento dele? Que parece ser o pensamento do Casares. Eles querem pagar a dívida também, o Corinthians não tá fazendo grandes contratações, ele fez quando ele chegou no mandato, trouxe Renato Augusto, Roger Guedes e Uri Alberto fez, mas foi uma irresponsabilidade, ele até fala também, e agora ele não quer mais, ele quer pagar a dívida, que a dívida do Corinthians é maior que a do São Paulo, cara. O Flamengo conseguiu, gente, o Palmeiras conseguiu porque teve o Paulo Nobre. São Paulo e Corinthians não tem Paulo Nobre, São Paulo e Corinthians nenhum, o Corinthians tem, o Paulo Nobre é um torcedor do Palmeiras bilionário, o Corinthians e São Paulo também tem torcedor bilionário, só que diferente do Paulo Nobre, os caras tem medo de botar dinheiro no clube e sucumbir o dinheiro deles. O que o São Paulo e o Corinthians tem que fazer, o que o Flamengo fez, cara, o que Eduardo Bandeira de Melo fez, salvou o Flamengo. começou lá em 2013, foi fazer, a gente até reclama que o São Paulo desse tanto de empréstimo que o São Paulo faz, mas Eduardo Bandeira de Melo fazia empréstimo, fazia empréstimo, é que eu não entendo muito esse negócio de fluxo de caixa, tá, essa palavra agora, cara, esses empréstimos em São Paulo, precisa fazer fluxo de caixa, o Palmeiras fez esse dia de empréstimo e parece, não fez? Pra ter fluxo de caixa. O Flamengo fez isso, se reestruturou, se reorganizou devagarzinho, foi pagando contas, foi abrindo crédito com bancos, aí os bancos foram começando a olhar o Flamengo, olhar o Flamengo, o Flamengo foi pagando uma dívida ou outra, uma dívida ou outra, desde 2013, olha o que que se tornou hoje, o Flamengo hoje é uma potência. São Paulo e Corinthians é o mesmo jeito, me parece que São Paulo e Corinthians tá começando a ter um olhar pra isso, não tão fazendo grandes contratações, tão querendo pagar a dívida, diminuir a dívida, porque eles sabem que eles têm potencial pra pegar Flamengo e Palmeiras, cara, eles sabem, o único jeito que é, cara, é pagar a dívida, é diminuir a dívida, senão não há jeito de fazer futebol, eu vou falar pra você, eu preferia que o São Paulo diminuísse a dívida, sofresse mais alguns dois, três anos aí, pra quem sabe daqui a três anos o São Paulo melhor que as pernas, que a própria perna, começar a ir aos poucos, vai trazendo o jogador devagarzinho, por exemplo, o Flamengo começou em 2013 o Bandeira de Melo. A primeira grande contratação do Flamengo foi em 2015, se eu não me engano, com o Guerreiro, em 2015 que o Flamengo trouxe o Guerreiro que já deu uma grana, aí depois veio o Diego Ribas em 2016, se eu não me engano, e Everton Ribeiro em 2017 foram indo, olha o Flamengo que se tornou hoje, trouxeram na sacada só Gabigol e Bruno Henrique, Arrascaeta, tudo pagando tudo mais de um milhão. E São Paulo e Corinthians é a única salvação de São Paulo e Corinthians, cara. É diminuir a dívida, não fazer loucura com o próprio dinheiro, o Corinthians estava devendo pra caminhão de entulho, o São Paulo hoje, já que eu vou falar, anunciou que está devendo direito demais de jogador. A única salvação de São Paulo e Corinthians é não fazer loucura, é fazer um mandato com responsabilidade dos seus presidentes. Os mandatos do Cazares e do Duílio acabam agora, é o último ano, o Duílio não sei se vai ter reeleição, o Cazares deve ser reeleito e o presidente Cazares parar um pouco do marqueteiro que ele tem no sangue, tentar realmente diminuir a dívida, pelo menos o Cazares não está fazendo contratações malucas, está trazendo uns bagres, mas não está fazendo contratações malucas. Então é isso que tem que acontecer, cara. São Paulo e Corinthians tentar ao máximo diminuir a dívida, dá pra diminuir o Flamengo provou que tem condições em pegar, quem sabe, mais pra frente Flamengo e Palmeiras, porque senão Flamengo e Palmeiras vai ficar aí por muito e muitos anos os maiores times do Brasil. E Corinthians e São Paulo tem potencial pra conseguir pegar eles, mas tem que arrumar a casa, tem que fazer a remontada. Ou então, meu irmão, se continuar trazendo jogador aí, olha o Daniel Alves, olha aí, a direção do Leco fez. Uma irresponsabilidade, trouxe o Daniel Alves, não tinha condição de pagar, olha o que que virou. Esse dinheiro que paga pro Daniel Alves, podia estar pagando pra algum jogador do elenco aí, um jogadorzinho, um jogador, jogadorzinho, jogador bom, de 400, 450 mil reais de salário. Tá certo? E o Corinthians, então, do Irio Monteiro Alves, falou que vai estar bem perto do chão também, então a corintianada vai ter que se ligar que não vai ter muitos reforços, aqueles reforços que todo torcedor quer, tá certo? É melhor pagar a dívida, cara, e pra quem sabe, mais pra frente, a gente tentar pegar Flamengo e Palmeiras. Por falar em dívida, tem uma notícia boa e uma notícia ruim de São Paulo. A boa, o São Paulo diminuiu a dívida, tá certo? A dívida do São Paulo baixou, mano. A dívida do São Paulo baixou. Aqui, quer ver, ó? Baixou a dívida do São Paulo. São Paulo reduz a dívida em 26 milhões do início de 2023. O clube pegou 42 milhões de empréstimo, é o que eu tanto reclamo de empréstimo, foi 17 empréstimos em um ano. E pagou 68 milhões de dívidas nos primeiros meses do ano. Veja o panorama financeiro do clube, tá certo? Pegou os 42 milhões. Aí os outros, restantes, acho que foi o dinheiro do próprio São Paulo. O São Paulo reduziu em mais de 26 milhões a dívida do clube, que em balanço a ser divulgado na próxima semana. O balanço vai sair, então a dívida foi reduzida. Para reduzir o endividamento bancário, o São Paulo pegou 42,157 milhões em empréstimo, que serviram para o pagamento de 68 milhões de dívidas. Portanto, houve redução geral acima da casa dos 20 milhões. Tá certo, mano? A redução da dívida bancária vem como a necessidade do clube, que atingiu uma dívida altíssima nos últimos anos, perto das casas dos 700 milhões da dívida do São Paulo. A saída de jogadores também diminuiu também. O clube reduziu com 20 a 25 milhões a folha salarial. Saiuam 10 jogadores, tá certo? Acordo com o técnico Rogério Senna. Nos três primeiros meses, a direção procurou equilibrar o fluxo de caixa. Por isso que faz empréstimo. E teve os empréstimos aprovados. Já vencidos e que passarão pelo crivo do conselho. Os empréstimos bancários, aliás, devem se tornar pauta a médio prazo. O que acontece? São Paulo pega esses empréstimos, paga as dívidas a curto prazo, e esses empréstimos ele joga pra mais pra frente, pra pagar mais pra frente, contando com dinheiro de premiação e isso e tudo mais. Então São Paulo parece que tá pagando as dívidas a curto prazo, e as dívidas a longo, médio prazo, ele deixa tendo condições, sabendo que vai ter premiação de televisão, premiação de possíveis chegadas em campeonatos aí em quarto, sem final de Copa do Brasil, tá certo? Olha lá, o plano atual é trocar as dívidas de curto prazo por de longo, com possibilidade de pagamento com receitas futuras. Considera-se que o pior e déficit do clube são de curto prazo, não apenas pela urgência da necessidade de pagamento. Então, tá certo? Então São Paulo diminuiu a dívida em 26 milhões, mano. Tá certo, mano? Olha lá, o São Paulo diminuiu a dívida em 26 milhões. Tá bom, já é um começo. Em compensação, tem três meses de direito de imagem atrasado de jogadores, e os jogadores de São Paulo não gostaram. Tem três meses de direito de imagem atrasado, que deve ser quitada. Deve ser quitada aí, abriu aí, São Paulo tá fazendo empréstimo, pagou a dívida e vai sobrar uma grana pra quitar essa grana com os direitos de imagem de jogadores. Aí, mano, tem que pagar, mano. Tem que pagar jogador, tem que pagar os caras, mano. Tem que pagar os caras. Tá certo? Tem que pagar os caras. Jogador de futebol tá devendo pra eles a pior merda do mundo, rapaz. Os caras tiram pé mesmo e tudo mais. Tomara que pague antes de começar o brasileiro, antes de começar a Copa do Brasil e tudo mais. Tá certo, mano? Então, São Paulo tem que pagar, mano. O que mais que eu ia falar, mano? Eu tava com o negócio pra falar agora. Esqueci o que eu ia falar, ia falar agora. Renovação de contrato do Caleri. Com isso, do nada, o São Paulo anunciou a renovação de contrato do Caleri até 2026. Até dezembro, né? Até dezembro de 2026, não. É até dezembro de 2026? É, até dezembro. Deve ser até dezembro de 2026. Deixa eu ver aqui. Até dezembro de 2026. Deve ser. Aqui, ó. Aqui, peraí, quer ver? Aqui, ó. Peraí. Tava aqui, quer ver, ó. É, até 31 de dezembro de 2026. A renovação de contrato do Caleri. Tá certo? Foi um curtir de fumaça. Foi pra galera esquecer dos B.O. que tá acontecendo no São Paulo. Tá certo, turma? Bom, é o melhor jogador do elenco do clube. Então, tem que renovar a contrata. Pelo menos, renovou o contrato com ele. Notícia boa aí. O Luan tá com a proposta na mão pra renovar. Parece que o São Paulo não vai mudar a proposta. Deu uma melhorada na proposta. Então, o Luan tá com a proposta na mão pra renovação. Aquele Raí Ramos do Ituano. Já fez exame médico e tudo. E deve ser anunciado a qualquer momento. Jovem jogador do São Paulo. Everton Ribeiro. Segundo informações, tá no radar. Não tem como trazer Everton Ribeiro, gente. Larga a mão. A gente acabou de falar pra ter responsabilidade. Vai atrás de Everton Ribeiro. Pelo amor de Deus. Léo Souza oferecido ao São Paulo. Esse Léo Souza parece que tava num time lá no Japão. Foi oferecido ao São Paulo. Nem sei que posição que esse cara joga, rapaz. Tá louco. O que mais? Então é isso, mano. Então é isso, turma. É isso. Hoje não teve nenhuma especulação de contratação. Hoje não teve nenhuma especulação de contratação no São Paulo. Tá certo, turma? Então é isso. O negócio do São Paulo é esse mesmo, mano. É tentar diminuir a dívida. Parece que tá diminuindo. Vai sair o balanço do clube, então. E seja o que Deus quiser. Tá certo? Bora pro momento. Tamo junto, mano. Quero mandar um abraço todo especial pro Sonivaldo. Ô, Sonivaldo. Sonivaldo, flamenguista de Itacoarituba. Adoro o Sonivaldo, a família do Sonivaldo. A Jaine Freite, dona Maria de Fátima, o Bruno. Um beijo, Sonivaldo. Um abraço no seu coração. Parabéns. Muita saúde, paz. Todo sucesso do mundo. Felicidade pro senhor. Hoje e sempre. Vida longa ao senhor, Sonivaldo. Saudações, tricolor. Saudações a esse rubro negro, flamenguista, que é o Sonivaldo. Te adoro, Sonivaldo. Quem sabe um dia vamos conhecer pessoalmente aí. Um abraço pra toda a família do Sonivaldo. Pra Jaine, pra Maria de Fátima, pro Bruno. Um beijo no coração de todos vocês. Em especial do Sonivaldo, que tá ficando mais velho hoje. Parabéns, Sonivaldo. A Mili Marques, corintiano. Um abraço, Mili. Tamo junto, Mili. O Diego Moreira. O Andinho Sena. O Timão Sem Palavras. Um abraço, Timão. O Rickson Pereira. O Tiago Goulart. Um abraço, Tiago Goulart. O Ricardo País. Corintiano. Um abraço, Ricardo. O Luiz Bispo Silva. O Jura São Paulino. Um abraço, Jura. Essa oração é tricolor, irmã. O Tite Santos. Um abraço, Tite Santos. O Castro Rocha. Valeu, Castro. E o Fredson Soares dos Santos. Valeu, turma. Fica com Deus. Amanhã não estão de volta. Amanhã não estão de volta. Amanhã é sextou. Com mais informações do São Paulo. Tamo junto. Valeu. Um abraço. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.